Chega, bem devagar, calma, só me beija, calma Minha boca me leva desse lugar Minha sina, gana suicida, morte divina, doce tangerina Sabe, me provocar, desce, me domina Me arranha e me ganha na manhã Pra me acabar, minha sina, gana suicida, morte divina, doce tangerina Ah, 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 papada Ah, 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 ah Ah, 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 papada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nunca, daqui não largo nunca mais Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Ah, 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 papada Ah, 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 papada Ah, ah, ah